E aí, carro do sonho, pé de chumbo! O pé de chumbo! Não, eu! Olha aí, preguesia é o carro do sonho. Aham, sei. Eu quero de creme. É um sonho bem fresquinho. Dá um desconto aí. Sonhos de mata. Mais uns 50. Doce de leite. De chocolate. E goiaba o sonho, preguesia. Tem seis reais. Olha aí, preguesia é o carro do sonho que está passando. Mais um de brinde. É o sonho bem fresquinho. Pé de chumbo, você perde de vender. Pé de chumbo. Devagarzinho. Mentira, não vem com essa. Anda correndo, com bastante açúcar. Você anda correndo demais. Todo mundo reclama. Sério. Anda mais devagar que você vem demais. É, né? Eu falo mesmo. É um sonho bem fresquinho. Bruna. 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 Bruna, a menina do carro do sonho pede chumbo. Cê perde de vender. Cê perde de vender, às vezes. Quando eu vou ver se já está longe. Cê perde de vender, às vezes quando eu vou ver se já está longe. É verdade mesmo. Eu falo mesmo que eu passo rápido. Quando para que vende mais. Cê está tendo que uma cliente. Porque chega outra. Daí dança, vou sair vendo sonho também, mas vou andar a 2h por hora. Olha a camisetinha dela, ai desculpa, ah pegou, a camisetinha dela do Valentino Rossi. Gosta de moto então né? Ai 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 ai. Tchau. Tchau. Bem fresquinho.